Senhoras e senhores, sejam muitos bem-vindos ao PodSafra, o podcast oficial do Rali da Safra. Eu sou o André de Bastiani, coordenador geral do Rali da Safra. E já adianto, se você quer saber sobre Segura Agrícola, hoje é o dia porque a gente tem convidados especiais aqui e vamos trabalhar nesse tema ao longo desse episódio. E para falar sobre esse assunto, tem dois feras aqui que a gente convidou, esses aí que são hoje parceiros da Agroconsult, parceiros do Rali da Safra, inclusive como patrocinadores, que são Antônio Viana e também o Luiz Meleiro, que são da JDT Seguros, que está estreando esse ano no Rali da Safra como nosso patrocinador. Primeiro ano que nós temos uma corretora como patrocinadora do Rali. E já adianto que tem sido uma experiência incrível, porque é um tema que a gente gosta muito de debater. Então, Antônio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio Agroconsult para a gente ter esse bate-papo. Meleiro, a gente que agradece a oportunidade. Para nós da JDT, essa relação com a Agroconsult tem sido de grande valia e de um grande aprendizado para nós também. Ó, online está o Meleiro aqui, que está em São Paulo, mas participando online com a gente hoje. Meleiro, seja muito bem-vindo aí ao nosso Pó de Safra também. Nós que agradecemos, André, pela oportunidade. Está sendo um grande prazer participar desse podcast. Eu acho que o assunto seguro agrícola é extenso, mas tentaremos de uma forma rápida e concisa dar maiores explicações a respeito. É um grande prazer estar participando. De fato, estou muito feliz. Muito bom, muito bom receber vocês aqui, pessoal. Portas estão abertas. Sempre que passarem aqui por Florianópolis, que é o nosso estúdio, estão sempre convidados aqui a tomar um cafezinho. E quem sabe a gente sair e comer um peixe por aí também. Com certeza. Então, não percam a oportunidade. Será um prazer. Você fica devendo a visita, tá, Meleiro? Com certeza irei, viu? Com certeza irei. Muito bem. E o papo hoje é quente. Tem muita coisa pra gente conversar. Então, fiquem ligados que esse Pó de Safra hoje é um oferecimento da JDT Seguros. Muito bom. Bora começar, então, o nosso Pó de Safra. E eu queria começar isso aqui trazendo um pouco aqui da experiência tanto do Antônio quanto do Meleiro no Seguro Agrícola. Porque eu sei que esses dois caras juntos aqui ajudaram a montar as diretrizes do Seguro Rural hoje, não é isso mesmo, Meleiro? Então, rapaz, se a gente tá aqui no mercado, na verdade, a minha trajetória começou com riscos de engenharia, né? Mais de 40 anos atrás. Mas há 20 e poucos anos atrás, eu sofri um desafio do presidente da companhia que eu trabalhava. Falei assim, ó, você agora vai ser, mas não vai ser mais engenheiro mecânico. Você vai se virar em aprender seguros agrícolas. E foi o desafio mais grato que eu tive na minha vida. porque hoje eu sou, assim, vidrado, gosto muito, é um assunto bastante extenso, difícil, mas realmente é um assunto que merece muita atenção de todos nós, pois a gente tem passado aí por mudanças climáticas bastante extensas e o Seguro Agrícola vem aí a complementar, a mitigar os riscos do produtor. E nós sabemos que o agronegócio hoje é fundamental no nosso PIB, né? Então, é importante, é um setor muito importante do seguro no mercado, né? Sem dúvida. E, Meleri, hoje você ocupa a posição de Head de Seguros Agrícolas na JDT, né? Perfeito, é isso mesmo. Eu, hoje, sou o Head de Agrícola. Embora a JDT tenha um DNA de seguro de equipamentos agrícolas há mais de 20, 25 anos, nos últimos cinco anos a gente vem desenvolvendo esse novo, esse novo, nova área na JDT, justamente para suprir, né? As necessidades, não só de seguro agrícola, como o Toninho já comentou com você, mas todos os ramos de seguros inerentes ao negócio do produtor. A gente quer dar suporte total em todos os negócios, o negócio dele, né? Como um todo, né? Porque o produtor necessita não é só de seguro agrícola, necessita de outros tipos de seguro. E o projeto da JDT é justamente esse, dar suporte em todos os canais necessários para deixar o produtor tranquilo no seu negócio. Muito bem, a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso também. E, Antônio, queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência também, você que hoje é Head Comercial da JDT. Não, André, então a gente está aí nesse mercado já há bastante tempo, há mais de 20 anos. A gente não fala do tempo de mercado para não entregar a idade, né? Sabe o que estava escrito aqui antes, né? Que somado dá tantos anos, eu falei, ó, eu não vou expor os caras aqui não, meu. Esse é gato de futebol, né? Mas brincadeira à parte, o Meleiro, já tive a oportunidade de trabalhar com ele, o Meleiro é uma sumidade, ele é bastante humilde na fala dele. Eu aprendi muito com o Meleiro nessa atribuição comercial. Eu, como Head Comercial da Operação, a gente até brinca que a gente faz a confusão e a área técnica arruma, né? Mas brincadeira à parte, a ideia, na verdade, nessa trajetória toda da JDT é trazer um pouco da nossa experiência vinda desse mercado de segurador. Eu sempre estive do outro lado do balcão, trabalhando em seguradores multinacionais, tendo passado pela Alianz, por último pela AXA como diretor regional. E a Juliana, que é a nossa CEO, fez um convite para que a gente pudesse trazer um pouco dessa experiência de mercado para agregar, na verdade, aquilo que a JDT tinha como necessidade de trazer um pouco mais de experiência, know-how e olhar outros âmbitos da carteira de seguros, não especificamente, não somente o seguro de equipamentos, que é aquilo que é o nosso legado, do qual a gente, na verdade, valora, mas entende que tem muito espaço para poder percorrer nessa trajetória. Uma solução completa, não só para o produtor, mas para outros produtos também. Exatamente, exatamente. Hoje a ideia é que a gente possa analisar o cliente pessoa física e pessoa jurídica, notadamente o cliente pessoa jurídica, com uma solução única integrada dentro da corretora. Muito bem, então, tenho um privilégio hoje aqui de ter duas pessoas que sabem muito de seguro, então a gente vai explorar bastante vocês nesse tema. E já, mais uma vez, agradecer a participação de vocês no Rally, que foi muito bom ter vocês participando de diferentes momentos do Rally, nos eventos especiais, a Juliana Tide também participou, o próprio Toninho, teve também nas equipes de visita, o Ricardo Bocel também participou junto com a gente, estivemos lá na Tecno Show juntos também, né Toninho? Exato, exato. Conversando com produtores, então foi muito bom, porque a gente conseguiu colocar um pouco do tema do seguro agrícola, e eu costumo dizer que nesse tema é um tema que a gente tem que preparar as pessoas, né? Tem que aculturar ainda o produtor brasileiro em relação ao seguro, porque diferente de outros países, ainda a penetração do seguro agrícola no Brasil é muito pequena, mas para nós até então foi uma experiência muito boa tê-los no Rally, e eu queria aproveitar para perguntar para vocês também, né? Como é que foi essa experiência até agora participando do Rally? Foi uma experiência muito interessante. Sabes que quando a gente trouxe o assunto do Rally da Safra, o Ricardo foi uma das pessoas que trouxe o tema para dentro da corretora, a Juliana foi a primeira pessoa extremamente motivada a trazer o modelo para dentro da empresa, como uma forma de ampliar um pouco o nosso horizonte. Via de regra, dentro de uma operação de corretagem de seguros, a gente fica na relação direta com os parceiros e com os clientes finais, mas esse viés do Rally da Safra, trazendo um pouco de tecnicidade, uma linha, digamos, de informação muito mais precisa, fez com que a gente tivesse uma outra visão por parte do mercado. Uma coisa que aconteceu de forma muito interessante foi que vários dos nossos clientes, parceiros de negócios, quando a gente falava que nós estávamos junto com o Rally da Safra, isso era um ponto, digamos, de link muito interessante na conversa e na abordagem. Digo até que esse foi o nosso grande diferencial. Em várias visitas que nós fizemos, o Rally da Safra abriu horizontes, abriu oportunidade e uma nova forma de trazer uma conversa diferente com o cliente. Inclusive até oportunizando possibilidade futura de que a gente possa trazer eventos regionais linkados com o Rally, oportunizando esse cliente a fazer negócio. Porque no final do dia, André, o que a gente precisa é criar networking, gerar um formato de relacionamento e que estabeleça-se um jogo ganha-ganha. No agronegócio, o networking é uma coisa muito forte, o relacionamento que você tem, seja com seus fornecedores, parceiros, os produtores, é algo muito importante hoje para você conseguir fazer negócio. E o Rally da Safra, no final das contas, ele faz isso muito bem, porque ele está junto com o produtor e sempre levando conteúdo, informação, então a gente acaba sendo muito bem recebido. Então que bom que foi uma experiência boa para vocês também. Bom, vamos lá, vamos para o que interessa, falar um pouco sobre seguro. E eu acho que é importante a gente trazer para o pessoal aqui a razão do seguro agrícola, o que é o seguro agrícola como uma ferramenta, um instrumento de gestão de risco. Como é para todos os outros setores, mas que diria que talvez no agro a gente está mais exposto a mais riscos. Temos não só os riscos climáticos, que talvez sejam os principais que acabam afetando a nossa produção, mas tem riscos também atrelados ao mercado. Estamos vendo agora um momento de queda de preço muito grande, de oscilação cambial também bastante elevada. Então o risco de mercado é uma coisa muito inerente também da atividade agrícola. A gente pode falar também o próprio risco de crédito, que é o momento que a gente se encontra hoje, no qual você passa por duas safras com problemas, tua capacidade já de pagamento vai reduzindo, então a tua dificuldade de obter crédito também aumenta. E outros riscos, riscos de reputação, riscos também atrelados a fogo, por exemplo, você pega a questão de máquinas, que é uma questão muito importante. Eu acho que tudo isso aí é um pouco de seguro, que a gente está falando aí de gestão de riscos. E eu acho que quando a gente fala de Brasil, a gente tem cenários bastante distintos. E essa safra é uma safra muito boa para a gente trazer como exemplo, porque até então a gente vinha de duas safras de laninha, no qual o sul do Brasil acabou sofrendo demais. O próprio Rio Grande do Sul foram dois anos, safra 21, 22, 22, 23, dois anos muito difíceis para a produção do Rio Grande do Sul, enquanto os outros estados vinham produzindo de uma certa forma bem. Já esse ano virou. O ano de Alninho, Mato Grosso, que não estava acostumado a ter oscilações climáticas tão fortes, acabou perdendo boa parte da sua produção, principalmente as lavouras mais precoces, mostrando inclusive que o Mato Grosso também precisa de seguro. Muitos produtores falam que o Mato Grosso é um reloginho em termos de clima, e esse ano provou que não, que tem problemas. E o Rio Grande do Sul, apesar de todos os problemas relacionados às enchentes que aconteceram lá em maio, ainda teve uma safra de, a gente pode dizer, de recuperação. Então foi um ano muito difícil em termos de produção para a agricultura brasileira. E eu acho que essa questão de clima, eu acho que ela ilustra bem o momento que a gente está agora aqui, e a importância de você ter instrumentos para fazer a gestão de risco. Por outro lado, Toninho e Meleiro, quando a gente olha para os números de seguro rural no Brasil, eles ainda são muito tímidos. A gente fala que talvez algo em torno de 15% da área brasileira está assegurada. É muito pouco. Então eu queria que você trouxesse um pouco aqui, começar aqui com o Toninho, Meleiro, um pouco sua visão atual sobre o seguro agrícola no Brasil. Esse é um ponto bastante árido, né, André? Porque a gente sabe o quão importante é a necessidade de mitigação de risco. Eu penso que quando a gente fala e traz todo esse teu contexto, a solução nunca é de forma isolada, né? Eu não tenho uma solução, um ponto mágico que eu possa tocar e aquilo na verdade vai resolver toda a questão e todo o problema. Tem uma questão conjuntural, quando eu falo hoje em relação ao seguro agrícola no Brasil, até porque ele é um tema relativamente incipiente ainda, quando a gente fala em matéria de seguro. A gente percebe claramente que o cliente só sente a necessidade de contratar quando ele sente a dor do prejuízo. Então, a tua fala foi extremamente precisa. O Mato Grosso nunca foi um estado comprador de seguro agrícola. Em contrapartida, o Paraná e o Rio Grande do Sul, notadamente são estados que todo ano constroem uma contratação de seguro agrícola. Mas quando a gente fala num processo de contratação de risco, quando a gente fala no princípio do seguro, que é o mutualismo, se só os clientes que derem sinistro contratarem suas apólices nas regiões mais críticas, não existe modelo tarifário e atuarial que consiga equilibrar essa conta, né? Então, qual é a sacada nesse processo? Eu preciso criar uma cultura, disseminar uma cultura no Brasil, em que todo produtor rural tem uma oportunidade, sim, de mitigar o seu risco, independente de ser um risco mais severo ou não, e assim ter uma precificação balanceada para tudo isso, para que a gente possa fazer uma divulgação ampla da carteira de seguros. Isso é um processo que leva tempo, a gente está trabalhando isso de forma quase que diária na corretora, o mercado segurador tem um compromisso muito forte nesse sentido, mas é uma tarefa de aculturamento que leva tempo. Não sei se o Melero também está na mesma linha que eu, Melero, em relação a esse tema. Sim, sim, sem dúvida. E um dado importante, André, você sabe que Estados Unidos, a comunidade europeia, praticamente 70%, 80%, até mais, em algumas regiões, os produtores são aderentes ao seguro agrícola. O Brasil vem crescendo bastante, de 20 anos para cá, a gente observa claramente que a cada ano que passa, com exceção dos últimos dois anos, que houve uma queda, talvez por uma questão de subvenção e tal, mas vem crescendo de uma forma bastante importante. E assim, eu vejo que cada vez mais a gente observa que começam a ter especialistas, corretores especialistas. Há 20 anos atrás, nós tínhamos 10, 12 corretores especialistas em seguro agrícola. Hoje, já esse número é bem maior, e também em seguradoras. O mercado, quando iniciou o seguro agrícola no Brasil, tinha quatro seguradores, três seguradores. Hoje, nós já somos quase 20 seguradores, e ainda não atende toda demanda. Então, é um setor que vem crescendo, vai crescer. Agora, mudanças climáticas é uma coisa bastante complicada. Até o século passado, para você ter uma ideia, quando começamos a fazer estudos sobre o histórico de dados e mudanças climáticas, as catástrofes ocorriam a cada 20 anos, 25 anos, uma seca prolongada, um excesso de chuva. Hoje, essa frequência caiu vertiginosamente. Hoje, a cada 2, 3 anos, a gente tem uma seca importante, ou o episódio como ocorreu aí no Rio Grande do Sul, que teoricamente não era esperado nesse momento, mas ocorreu. Então, hoje, essa ferramenta que o mercado disponibiliza é muito importante para que o produtor mantenha o seu negócio de forma fértil, que tenha todo o mitigo risco do negócio dele. Legal. Vocês trouxeram vários pontos aqui que eu vou querer debater já. O Toninho trouxe na fala dele um pouco da diferença de quando a gente fala de um seguro agrícola, de um seguro, talvez, quando a gente fala do carro, que é a questão de você conseguir disseminar um pouco maior o risco. E eu gosto de trazer um exemplo que é a diferença da contratação do seguro de carro do seguro agrícola. Porque vamos pensar aqui, estamos aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, a gente faz aqui 100 contratos de seguro de carro? De uma certa forma ou não, você está fazendo o contrato com um cara mais velho, uma senhora, vai fazer um cara mais novo também, mas você está diluindo o seu risco, porque é difícil a gente pensar que os 100 apólices vão ter sinistro no mesmo ano, vamos dizer assim. Então, de uma certa forma, você já está conseguindo equalizar um pouco o seu risco. Já quando a gente fala no agro, é diferente. Porque eu não vou citar o exemplo de Florianópolis, que não é uma região agrícola aqui, mas vamos lá para Campos Novos, na minha terra lá. Se eu faço 100 apólices de seguro em Campos Novos, a probabilidade de 100 apólices serem acionadas por conta de uma interpédia climática, é muito alto. Então, eu acho que essa é uma grande diferença, até para o público entender, das dificuldades de você conseguir disseminar mais o seguro rural. porque não dá para fazer seguro somente as regiões que já têm uma característica ou um histórico, como o Meleiro colocou, de interpédios climáticas, de problemas climáticos que afetam a produção. Acho que ilustra bem, né, Altoninho? A equação é bem essa, né, André? O princípio de como a gente precifica e de maneira que a gente consegue estabelecer uma condição interessante para o cliente, passa por esse limiar, né? Eu tenho que trazer uma condição onde todos tenham oportunidade de contratar o seguro, porque nesse teu exemplo, se todos resolverem dar sinistro ao mesmo tempo, o custo para que possa ser renovado esse seguro, para ser contratado uma nova pólice, em dado momento pode ser a própria importância segurada no limite, né? Então, a grande sacada é de que maneira a gente consegue isso na linha do tempo, criar uma cultura, trazer contratos robustos de resseguro para que as companhias também possam suportar os eventuais prejuízos quando eles aconteçam, principalmente pelo mote que o Meleiro acabou trazendo, né? Os eventos climáticos têm sido mais recorrentes, né? O que a gente passou no Rio Grande do Sul datava de quantos anos atrás o mesmo episódio. Então, são situações que a gente precisa trabalhar fortemente na divulgação e na ampliação das informações para o mercado. Por outro lado, as seguradoras precisam criar produtos que sejam atrativos também para os clientes. Exatamente. E da nossa parte, enquanto profissionais da área, enquanto corretores de seguros, é criar uma cultura de divulgação, de explanação, e o Rali da Safra tem tudo a ver com isso, né? A forma como a gente hoje, enquanto o JDT, se pronuncia para o mercado e traz a informação atualizada dos dados que vocês geram para nós, são extremamente importantes para que a gente possa criar um modelo de aculturamento desse mercado de segurador. Até para que a gente consiga criar um ciclo virtuoso da agricultura, porque vamos imaginar um modelo sem seguro. Você vai lá, tem uma perda de produção, essa perda de produção acaba gerando problemas econômicos e financeiros. Quando ele vai rodar a próxima safra, você já começa a próxima safra com restrição de crédito, invariavelmente você reduz tecnologia e você fica mais propenso a produzir menos. Quando você tem um seguro ou instrumentos de mitigação, eu acho que a gente entra num círculo virtuoso, Melheiro. Porque por mais que você tenha uma perda, você tem lá o instrumento para te garantir uma renda mínima, né? E que permita você ir para o mercado, ter crédito, fazer os investimentos necessários para buscar alta produtividade. Porque hoje, no momento econômico que a gente está vivenciando da agricultura, a gente tem alertado muito isso para o produtor, né? E daí não é só em função das quebras de safra, mas em função também do cenário de preço baixo, custo de produção em altas. E muitos produtores nos questionam se não é o momento de reduzir investimentos. E eu acho que a maior ferramenta que o produtor tem hoje para a questão de fazer uma gestão de riscos é produzindo bem, é fazer o que ele sabe fazer bem feito, que é investir na lavoura e conseguir alcançar altas produtividades. Eu não vejo os produtores que colheram 70 sacos esse ano aí de média, e que tem vários, reclamando de preço. Porque daí de fato você consegue dar o tombo na próxima safra, né? Então eu acho que é muito disso, né? De a gente sair de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. E eu acho que o seguro pode ajudar muito nisso. Estou certo, Meleiro? Perfeito. Eu concordo plenamente com o que você abordou aí. E é fundamental te dar uma informação. Eu vim acompanhando o seguro agrícola há muito tempo e eu percebo nitidamente que a cultura do produtor vem mudando ao longo do tempo. Hoje o produtor está mais inteirado no seguro agrícola, ele entende muito do seguro agrícola, nos questiona muito sobre coberturas, ao passo que 15 anos atrás, 20 anos atrás, era um instrumento desconhecido para eles. Então essa ferramenta de mitigação de risco se tornou hoje fundamental para que ele administre o risco dele de forma íntegra, né? Ou seja, ele consiga se manter ao longo das safras, né? Hoje o problema de crédito é sério e sem um seguro que é quase uma exigência de bancos e empresas de insumos, tal, para obter crédito. Essa ferramenta é fundamental hoje para o bom andamento do negócio do produtor. Então eu concordo plenamente com você. Eu acho que é uma ferramenta essencial. Embora nós sabemos, nós saibamos, desculpe, nós saibamos que ainda grande parte dos produtores ainda não tem essa cultura. Mas ao longo do tempo, posso te afirmar, realmente o produtor hoje está muito mais envolvido em manter o seguro agrícola como parte essencial do seu negócio. Melheiro, você me deu a oportunidade agora de trazer o questionamento aqui que se a gente reconhece que o seguro agrícola é uma ferramenta importante para a gente utilizar como mitigação dos nossos riscos. Se você está falando que o produtor já entende que de fato ele deve aumentar com a sua participação de seguro agrícola na sua área, a gente sair desses 15% e talvez ir para um modelo muito parecido dos Estados Unidos, que tem mais de 80%, 85% da área coberta. O que falta? O que falta para a gente chegar lá? E daí a gente sabe que a gente tem um papel muito importante aqui de governo. A gente sabe que talvez para que a gente consiga avançar e conseguir diluir esses riscos que a gente comentou, a gente vai precisar de governo, que é assim que funciona no mundo inteiro, trazendo subvenção aos prêmios. E a gente está falando aqui de política agrícola. Esse é um tema de política agrícola mesmo. E basicamente, quando a gente fala de política agrícola no Brasil, a gente está falando da política de crédito, estamos falando da política de preços e estamos falando da política de seguros. E daí eu vou trazer um pouco da minha impressão. É que ao longo dos últimos anos, a nossa política agrícola talvez esteve muito mais focada no crédito. Tanto é que foi mais um ano agora de anúncio de plano safra que a gente vê o recurso subindo. E é sempre essa preocupação dos governos de dizer que é um plano safra recorde em termos de volumes. E talvez acabe deixando de lado outros pilares. Então eu vou colocar aqui o pilar de seguro. Porque talvez tão importante quanto você colocar crédito, eu diria que é você garantir essa renda ao produtor. A gente viu que nesse último ano a gente teve um volume em torno de um bilhão, um bilhão e cem milhões de reais para a subvenção do seguro rural. E esse é um valor que se a gente comparar com 2021, ele tem se mantido mais ou menos estável. Não tem mudado muito ao longo dos últimos anos. Inclusive, se a gente pega o número de apólices, pelos dados que eu vi aqui, Meleiro, esse valor tem reduzido ao longo dos anos. Então eu queria que vocês trouxessem também aqui um pouco da visão de vocês, da importância do papel do governo, da importância da subvenção para que a gente consiga avançar com o seguro agrícola no Brasil. Não sei quem começa aí. Olha, a política de subvenção é... Eu acho que é um dos fatores mais importantes do seguro agrícola. Todos os países há subvenção. Estados Unidos tem muito mais subvenção do que para a própria Europa, como um todo. Então essa política do Ministério da Agricultura tem que continuar. Ela tem que crescer. Realmente houve uma estagnação, embora seja importante esse volume de recursos para o seguro agrícola no ano passado e esse ano, mas com certeza ainda falta muito para que atenda a toda a demanda do mercado. Então esse é o fator, um dos fatores principais. Outro ponto talvez seja um ajuste na metodologia da subvenção. Hoje a gente percebe que, por exemplo, os estados do Centro-Sul são propriedades de 70, 80, 100 hectares que é muito diferente hoje lá da região Centro-Oeste onde existem grandes latifúndios com 1.000, 1.500 hectares. Então, obviamente, há necessidade de um ajuste disso aí para que todos os produtores, na medida do possível, que não incorram em ilegalidade, mas que possam ajustar para poder fomentar um pouco mais a aquisição do seguro agrícola no Brasil. Mas é fundamental, subvenção em todos os países eminentemente agrícolas que dependem, têm uma produção importante, necessitam da subvenção que todos eles têm e o Brasil não deixou de ter. Mas pode continuar crescendo. Até o setor, quando a gente olha dados do setor, se pega CNA ou pega a própria outras instituições, todo mundo falava de um volume de recursos que seria algo em torno de 3 bilhões ou 4 bilhões que seria o necessário para a gente conseguir dar conta de todas as... fazer a subvenção de todas as aportes. Mas fica um recurso muito mais baixo. Mas, Otolinho, eu queria aproveitar esse momento aqui para que, se possível, você explicasse um pouco como é essa dinâmica da utilização da subvenção e da contratação do seguro. Até o pessoal entender um pouco melhor que momento o produtor vai lá e faz o seguro da sua safra e que momento ele fica sabendo se vai receber a subvenção ou não. Explica um pouco essa dinâmica aí. O processo de contratação de seguro agrícola a gente costuma dizer que ele precisa ser feito com bastante antecedência. Até porque o recurso pela própria escassez que ele tem quanto mais com mais antecedência eu puder trabalhar a contratação de seguro mais provável é a possibilidade que o produtor rural tenha acesso à subvenção. Hoje, na verdade, nós temos um acesso à subvenção de recursos através do governo federal. Em alguns estados também um acesso à subvenção estadual. Se não me falha a memória hoje, basicamente São Paulo aqui tinha uma possibilidade de subvenção estadual e o Paraná também em algum momento também teve o acesso. O agricultor, na verdade, no momento em que contata o seu corretor de seguros e nesse caso a J80 está à disposição nesse sentido realiza lá a cotação do seu seguro no momento da realização da cotação já é informado naquele ato o valor do prêmio do seguro o prêmio do seguro é aquilo que o cliente efetivamente paga para a seguradora e já é informado naquele momento o valor da possível subvenção o quanto que na verdade o governo vai absorver daquele total de prêmio que o cliente vai pagar. Essa proposta é encaminhada para a seguradora isso através de uma transmissão eletrônica a companhia seguradora encaminha essa proposta para a emissão e automaticamente através de um sistema eletrônico essa proposta é encaminhada para o mapa e é verificado se aquele cliente pode ou não ter acesso à subvenção tem algumas regras específicas o valor é limitado por CPF existe uma limitação por ano de 120 mil reais ano se não me falo a memória e esse cliente também não pode apresentar nenhuma restrição em cadim sob pena de perder o direito à subvenção quando isso acontece André a seguradora gera um boleto complementar para que ele tenha cobertura integral do seguro por aquela parte de subvenção que teoricamente não teve acesso sistematicamente é um pouco do que funciona a regra básica quanto mais cedo contratar o seguro quanto mais antecipado for o processo maior é a possibilidade do produtor rural ter acesso à subvenção como recurso é limitado então quem chega primeiro bebe água limpa exatamente esse é o princípio Meleiro algum ponto adicional? na verdade hoje evoluiu muito o sistema de subvenção em alguns segundos a seguradora faz o contato via website e já sabe se o produtor tem direito ou não a subvenção óbvio que tem as regras do Ministério de Cultura tem que estar de acordo com o Cadinho mas em alguns segundos a seguradora já sabe se tem e já faz a reserva desse erário para custear a subvenção então o processo é muito rápido muito bem eficiente muito bem vamos aproveitar agora uma coisa que eu só queria comentar pegando o gancho do Toninho é importante que o produtor faça o seguro o mais rápido possível não querendo forçar nada mas o mais rápido possível porque a subvenção às vezes ela tem um limite estipulado pelo Ministério de Cultura por cultura por região etc então é importante fazer o quanto antes para garantir essa subvenção do seguro e até porque esse recurso ele tem que ser sempre suplementado o governo inclusive não anuncia mais no plano safra ele depois tem que ir para a LDO para fazer a requisição desse recurso e depois é suplementado tanto que agora teve a suplementação se não me engano de mais 300 milhões que totalizaram agora esse 1.1 bi então de fato vão se liberando aos poucos esses recursos mas eu queria aproveitar agora para a gente falar então um pouco dos tipos de seguros agrícolas que existem basicamente a gente estava falando aqui de um seguro muito mais voltado a riscos de produção mas eu queria que você explicasse um pouco para a gente então quais são os principais tipos de seguros que existem disponíveis para o produtor rural hoje basicamente quando a gente fala em seguro agrícola eu tenho dois pontos digamos referenciais para o produtor rural um deles que é voltado para o custeio então o cliente na verdade o produtor rural pode garantir na eventual organização de seguro toda a despesa decorrente do custeio que ele teve para poder realizar o investimento dele no plantio ou um produto voltado para a produtividade onde através de parâmetros estabelecidos também pela seguradora em relação a quantidade de sacas por hectare valor também da saca por hectare ele pode na verdade numa eventual frustração de produção receber da seguradora a sua indenização corre em paralelo também um terceiro produto se é que a gente pode chamar que é o seguro paramétrico que ele tem características muito específicas ele foge um pouquinho do tradicional do que é o seguro de custeio e produtividade mas é uma modalidade que dependendo do perfil do cliente ele pode se encaixar de forma muito interessante a gente vem inclusive discutindo isso muito internamente na JDT porque muitas vezes o cliente dependendo do perfil dele o custeio acaba não sendo interessante a produtividade também não e o paramétrico pode ser uma solução interessante recentemente eu e o Ricardo fizemos uma visita lá na Serra Gaúcha de um cliente que tem uma preocupação específica por conta da floração da planta da videira em relação a variação de temperatura em que dado momento se a temperatura oscilar acima de X graus ele pode ter uma frustração da planta e consequentemente uma perda de produtividade da uva então no seguro paramétrico por exemplo a gente consegue estabelecer parâmetros de variação de temperatura e que numa situação como essa o seguro paramétrico pode fazer uma indenização automática para aquele cliente essa proposta inclusive está em estudo para que a gente possa validar mas é um modelo que é totalmente diferente do que o custeio e a produtividade e já uma inovação em termos de produto que a gente passa a oferecer para o mercado e daí o paramétrico você pode estar trabalhando com diversas variáveis você citou aqui o exemplo em termos de temperatura mas poderia ser umidade do solo suva excessiva então a gente define o parâmetro que na verdade qual é a dor do cliente qual é a dor do produtor rural em uma faixa de período ele estabelece o que ele pode contratar e havendo na verdade esse momento de acionamento esse trigger acionado e automaticamente a seguradora faz indenização a grande vantagem do paramétrico em relação ao modelo tradicional é que eu não preciso fazer regulação de sinistro eu não preciso ir em loco para poder fazer a ferição porque o parâmetro na verdade uma vez que haja oscilação ele automaticamente entra enquanto indenização para o cliente final Toninho uma coisa que eu escuto bastante aqui dos produtores quando estão fazendo fechamento do seu seguro e uma das dificuldades principalmente quando a gente olha talvez produtores aí do centro-oeste é um pouco da dificuldade de você ter uma referência histórica de produtividade daquele produtor porque eu sei que por base acaba se utilizando dados do IBGE e que muitas vezes a produtividade histórica do IBGE para aquele produtor que está fazendo altos investimentos em termos de tecnologia acaba sendo muito baixa baixa porque a referência já é baixa e também porque as referências nunca vão a 100% você acaba trabalhando com um misto sei lá de 60% a 80% dessa produtividade de referência fala um pouco para a gente aí como superar essa barreira esse é um dado importante né André hoje o mercado segurador de forma geral todas as seguradoras utilizam os índices do IBGE como uma referência plena para estabelecer as premissas da contratação do seguro agrícola e a gente ouve diariamente nas visitas que nós fizemos com os clientes e aí fazendo até um paralelo do que disseste agora sobre a questão do circo virtuoso onde o produtor rural usa da tecnicidade das boas práticas para que ele possa aumentar a sua produtividade por hectare e aí quando ele chega na verdade no seguro agrícola ele tem uma certa frustração porque a seguradora estabelece um parâmetro que é o nível do IBGE que é uma análise média não garante 100% dessa produtividade estabelecida pelo IBGE e acaba de uma maneira ou outra frustrando um pouco da expectativa do cliente no momento da contratação do seguro o que na verdade tem sido perseguido em alguns modelos é tentar trazer outras soluções que possam trazer novos elementos para que esse nível de produtividade seja mais acurado que não seja necessariamente o dado do IBGE isso requer um trabalho mais específico a gente não consegue fazer isso cliente a cliente lembro de um trabalho meu e do meleiro do passado algum tempo atrás num cliente específico numa cooperativa essa cooperativa mantinha todo um dado histórico numa série histórica de muito tempo ela conseguiu comprovar que a sua produtividade média era muito acima do IBGE e com base nesses dados a gente conseguiu validar internamente conseguimos trazer uma precificação que atendesse a necessidade desse cliente é claro que foi um caso muito pontual via de regra no dia a dia o que a gente utiliza realmente são os dados do IBGE mas é um modelo que certamente precisa ser revisitado para que a gente possa estabelecer uma nova interlocução em relação a esse tema é porque quando a gente olha no campo o produtor está cada vez investindo mais para buscar produtividades mais altas então ele acaba se afastando cada vez mais da média esse produtor de alta tecnologia e para o produto ser competitivo para ele vai ter que também ir nessa direção de conseguir olhar muito para o histórico dele e a realidade desse produtor pois bem Melero a gente falou aqui de três modalidades de seguro modalidades de seguro de custeio de produtividade e o Toninho ainda trouxe a questão do seguro paramétrico agora tem um outro modelo que talvez seja um modelo que impera quando a gente olha para os Estados Unidos que é o modelo de renda que de uma certa forma envolve tudo isso daqui mas inclui muita questão de variação do preço do produto final como que está a discussão do seguro de renda no Brasil Melero hoje o Brasil ainda está meio que engatinhando no seguro de receita não sou outra das seguradoras que oferecem esse tipo de seguro eu acho que existe muito espaço para melhorar os produtos já existentes mas o caminho é esse como foi nos Estados Unidos ele começou com custeio depois veio produtividade e agora amplamente divulgado e comercializado o seguro de receita eu acho que é o momento nós já estamos iniciando esse processo e em breve eu tenho certeza que esse seguro vai ser ampliado com maiores com características mais atraentes para o produtor não deixo também de falar que é importante o seguro paramétrico que às vezes é confundido como seguro agrícola na verdade não é um seguro agrícola ele é um seguro de índice que pode ser adaptado ao seguro ao meio rural hoje você tem seguros paramétricos para usinas hidrelétricas por exemplo em vários setores você pode aplicar o índice em qualquer setor então hoje eu acredito que o seguro paramétrico tende a crescer rapidamente e assim que hoje é oferecido no Brasil é muito pouco muitas poucas seguradoras oferecem se você vê na Europa você compra o seguro paramétrico em banco que é muito fácil é mais rápido de indenização então eu acho que é importante se alentar que é um seguro que talvez seja uma grande solução para os produtores a dificuldade do paramétrico em relação ao de custeio e o de produtividade é que na hora da contratação o produtor tem que ser bem tecnificado conhecer realmente as variáveis que interferem no negócio dele o período em que interfere uma vez realizado esse estudo com assertividade a indenização é super fácil porque não depende do engenheiro agrônomo lá vistoriar simplesmente o índice não foi atingido a seguradora automaticamente já faz indenização sem qualquer problema então assim tem um ponto positivo e um ponto negativo o ponto positivo é que o produtor tem que realmente conhecer o ciclo produtivo e as variáveis climáticas que interferem no negócio dele mas é um é uma excelente oportunidade é uma excelente ferramenta e eu vejo isso com muito bons olhos para o nosso futuro é uma evolução a gente vai dizendo assim então dos modelos de seguro passando pelo paramétrico depois chegando no seguro talvez de renda receita que são as mesmas coisas muito bem outra discussão que quando a gente fala de seguro e quem teve que usar o seguro sempre a dor é quando a gente tem que usar diz respeito a comprovação explica para a gente um pouco Toninho como que é vamos lá a gente fez eu fiz um seguro aqui de produtividade assegurei lá 40 sacos da minha lavoura e eu produzi 35 como que é o acionamento do seguro como que é a comprovação e como que é o pagamento aí desse dessa indenização o processo de indenização de seguro para que ele ocorra na verdade de forma tranquila para o cliente a gente parte da premissa da relação de confiança e de boa fé que é estabelecida entre o cliente corretor e seguradora se nessa triagem isso não estiver acontecendo fatalmente vai gerar problema ali na frente então é importante que em qualquer movimento qualquer problema que esse produtor rural tenha durante o seu curso de plantio qualquer variação qualquer evento climático que ele sofra na lavoura ele faça o acionamento direto para o seu corretor de seguros por que isso é importante porque dependendo do evento ele já pode acionar a seguradora para que a companhia possa dependendo da situação acionar o seu perito para que ele vá em loco fazer uma verificação para entender a extensão das perdas e possa digamos no final do curso estabelecer se aquele impacto daquela variação climática que ele sofreu realmente afetou a produtividade daquela estimada pela seguradora e pelo contrato seguro e possa efetivamente receber a sua indenização que é de direito como ponto crucial todo e qualquer movimento que aconteça na lavoura ele faça o contato com o seu corretor e o corretor vai saber do tipo de evento a necessidade ou não de comunicar à seguradora para que isso aconteça de forma transparente sem maiores problemas para que ele receba a indenização que uma vez constatada uma quebra de produtividade daquilo que ele contratou a indenização é relativamente rápida de 30 a 45 dias o cliente recebe a sua indenização sem maiores problemas desde que cumprido esse passo a passo e que obviamente ele tenha seguido todo o procedimento das boas técnicas em relação ao plantio e não precisa esperar a colheita não né Toninho quando você já percebe que existe problema você já tem que inclusive já contatar o corretor para que assone o perito e faça esse acompanhamento né exatamente né André porque dependendo da extensão do dano e no momento que ele aconteça vamos lá pegar uma situação de um granizo que possa acontecer no início plantio não tem por que esperar o momento correto né já tem que ser acionado porque dependendo do impacto que tenha causado nas folhas das plantas isso certamente não vai ter muito o que fazer na frente então o correto é sim acionar o corretor para que ele possa encaminhar para a companhia e dê o encaminhamento para que esse início seja indenizado da melhor forma possível é eu me lembro agora como produtor né de já ter situações por exemplo um granizo e daí você tem que conseguir avaliar junto com o perito se faz sentido você continuar o manejo dessa lavoura até o final ou não porque em alguns momentos não faz sentido né porque você já perdeu tudo e outros não faz sentido porque você vai conseguir produzir pelo menos parte e compensa compensa essas perdas então acho que de novo essa questão da relação de confiança é muito importante né para que você consiga ter um diagnóstico preciso a respeito do que fazer o André é importante assim até pegando um pouco o gancho aí do que o Toninho falou e o que você acaba de complementar o segurado nas cláusulas do seguro é fundamental é obrigação do segurado avisar a qualquer mudança no manejo da cultura está com uma perspectiva de seca é chuvas fortes tem que avisar a seguradora imediatamente imediatamente existem meios e a a JDT aí tem vários canais de comunicação para que o produtor faça isso de forma imediata porque isso pode interferir realmente na hora da da regulação do sinistro né então isso aí é uma obrigação tivemos um caso interessante e aí você vê o nosso e aí eu me incluo como consumidor de seguro também embora militando no seguro há muitos anos e aí eu até devolvo uma pergunta tá André quantas vezes você leu o clausulado da tua polissegura seja de automóvel seja de residência esse é o problema do consumidor e não é só aqui não não é coisa de brasileiro não é no mundo inteiro então assim muita gente o consumidor não costuma ler o clausulado por isso que existe aqui a figura do corretor a figura do corretor tem por esse objetivo esse objetivo ou seja explanar de forma transparente buscar o melhor produto e dar as informações necessárias para que em um futuro onde ocorreu um sinistro ele não seja prejudicado então assim os canais de comunicação entre corretor segurado e comunicação tem que estar amplamente abertos para que se dirima qualquer dúvida eu tivemos um caso interessante em que o o produtor reclamou que não recebeu a indenização a gente podemos entender o que aconteceu simplesmente ele mudou o risco e não avisou a seguradora embora esteja estivesse claro nas condições contratuais que a qualquer o produtor teria até 15 dias antes do plantio para informar qualquer mudança no risco né e infelizmente ele não atentou pelas condições gerais e mudou a cultura e mudou a área e mudou a localização então essas surpresas podem ser resolvidas com um contato direto com o corretor para que ele explique exatamente quais são os procedimentos e fazer o contato com a seguradora para fazer uma alteração na pólice caso haja ainda tempo e o Meleiro colocou um ponto muito importante que não diz respeito só ao seguro agrícola diz respeito a todos outros tipos de seguro eu estava lendo há pouco também a respeito das judicializações dos planos de saúde porque cresceu de uma forma gigantesca nunca teve tanta judicialização e muito disso vem de uma percepção do consumidor de que ele tem direito a tudo e quando você leu sua pólice é você leu a pólice não você não tem direito a tudo então conhecer muito bem o que você está contratando eu acho que é algo muito muito importante e eu acho que isso tem muito a ver com a questão que a gente estava comentando até então de aculturamento do seguro agrícola por isso que a gente sempre levantou essa bandeira aqui no rali de levar um pouco essa discussão porque hoje a gente conhece pouco sobre o seguro agrícola é pouco debatido pouco discutido e não é à toa que a gente está fazendo esse podcast aqui e tem um ponto importante né André o nosso mercado é muito relacional o mercado de seguro é muito relacional e muitas vezes na verdade o corretor até por essa questão do vínculo relacional ele acaba trazendo um profissional que é amigo dele e que também opera em determinado segmento que é especialista em determinada área e ele precisa ter uma necessidade por exemplo na contratação do seu seguro agrícola e esse profissional pode ser um excelente profissional naquele segmento que ele opera no segmento de automóvel engenharia ou qualquer outro do ramo de seguro mas não detém o conhecimento know-how para essa operação de seguro agrícola e pode ocorrer ou incorrer esse tipo de situação que o próprio Melheiro comentou nós tivemos uma outra situação em que o cliente fez a contratação de seguro e o eixo de coordenada que foi formado na contratação de seguro não era o da área dele ele tinha segurado o vizinho e só foi apurar isso no momento que ocorreu o sinistro felizmente não tinha sido conosco foi um outro colega que acabou tendo esse problema mas são situações como essas que fazem toda a diferença para que o cliente na verdade na ponta escolha além de ter a pessoa de confiança um profissional que possa prestar para ele um bom serviço agora você tocou um outro ponto aqui Toninho que eu acho bem legal a gente explorar também que diz respeito ao uso da tecnologia seja ela para conseguir garantir que você está segurando e passando as coordenadas da área correta seja para que você consiga por meio por exemplo da análise de índice de vegetação conseguir entender como é que foi o desempenho daquela lavoura seja por meio de inteligência artificial para você conseguir montar prognósticos distintos e que de uma certa forma você acaba fugindo um pouco daquela questão relacional de você de fato ter que confiar na pessoa para que você tenha dado os objetivos para conseguir seja beneficiar ou segurado e conseguir trazer melhores condições ou até mesmo para conseguir executar nas questões de fraudes como é que vocês vêem o avanço da tecnologia para viabilizar até aquilo que a gente havia comentado anteriormente de conseguir fazer uma leitura mais precisa da produtividade do produtor como é que vocês estão avaliando a evolução da tecnologia para o uso dentro do seguro agrícola eu até vou pedir ajuda para o meleiro para complementar a minha fala mas entendo que o seguro especialmente o seguro agrícola tem evoluído muito quando a gente fala em utilização de tecnologia inteligência artificial notadamente digamos no acompanhamento do desenvolvimento das plantas no processo de regulação de sinistros hoje até pelo fato de que muitas vezes quando o evento climático acontece em determinada região ele envolve uma área em que muitas vezes a quantidade de profissionais disponíveis no mercado para fazer um atendimento em loco não atende a necessidade desse mercado e a gente precisa trazer outros mecanismos de regulação não tão tradicionais como são os atuais em que precisa mandar um perito em loco para fazer a verificação e apuração do prejuízo hoje as imagens satélites já são utilizadas de forma bastante comum dentro desse modelo o meleiro até brinco com ele ele foi um dos pioneiros nesse processo quando desenvolveu o modelo de seguro agrícola numa grande seguradora no Brasil ele foi um dos pioneiros a trazer uma tecnologia com foto satelital a gente até utilizava isso como argumento de venda porque nós entregávamos uma pólice para o cliente uma imagem de satélite da propriedade dele então isso era o argumento para nós bastante coisa que era muito difícil lá atrás hoje se tornou algo muito curteiro até banal mas na época não tinha esse tipo de alternativo não é meleiro? não, não tinha na verdade nós aqui no Brasil iniciamos esse processo onde a gente mandava a cada 30, 40 dias uma foto satelital através do NVDI a gente conseguia ver o crescimento vegetativo mostrando para o produtor que na verdade a seguradora estava acompanhando todo o processo de cultivo dele e efetivamente o que estava acontecendo tivemos até na época até comentei isso com o Toninho hoje pela manhã que a seguradora conseguiu pegar algumas fraudes porque no meio da plantação havia um buraco então o produtor olha, plantei tudo isso mas na verdade tinha um vazio lá dentro então assim hoje está muito mais avançado existem tecnologias mais avançadas do ponto de vista de calcular a produtividade através dessas variáveis que existem hoje e que são utilizadas por grande maioria das empresas satelitais é, eu acho que o uso de tecnologias vai ajudar muito a gente inclusive dar esses próximos passos aqui principalmente para os modelos paramétricos de conseguir avançar os modelos de seguro no Brasil com o uso de tecnologia não tenho dúvida alguma que eu acho que o setor vai ser muito afetado conforme vai evoluindo as ferramentas de análise que a gente passa a ter é, temos uma empresa uma seguradora que opera hoje com paramétricos e um dos índices é a umidade relativa do solo você vê o nível de tecnologia que nós já alcançamos e que é possível hoje se contratar através do paramétrico muito bem Toninho aproveitar que você é o cara comercial aqui e queria que você falasse um pouco mais de como é que tem sido a atuação então da JDT como corretora de seguros quais são os tipos de seguros que vocês tem mais trabalhado quais são as regiões de atuação e como é que faz para contatar também a JDT legal André a JDT na verdade está sediada em Porto Alegre é uma corretora que esse ano completa 16 anos a Juliana Tide que é a CEO da corretora já está nesse mercado há mais de 25 anos também atuando digamos no segmento notadamente para a operação de equipamentos agrícolas que foi digamos o pontapé inicial da operação hoje a gente tem a marca da JDT consolidada felizmente no território nacional com muito orgulho pelo trabalho que a Juliana desenvolveu e vem desenvolvendo durante todo esse tempo mas obviamente que a gente precisa sempre estar revisitando os modelos e a Juliana digamos nos últimos cinco anos tem feito esse processo de buscar uma reengenharia para a empresa entendendo que há uma necessidade até para buscar novos crescimentos olhar outras oportunidades no balcão de seguros o ramo de seguro ele é muito dinâmico muito diverso então para que você imaginar a gente tem a possibilidade de segurar desde um foguete do Elon Musk que foi para o espaço existe seguro para isso desde o Titanic quando afundou havia seguro para ele as torres gêmeas tinham seguros também contratados no mercado de segurador então tudo que onde houver risco efetivamente existe uma seguradora que possa dar suporte existe um broker existe um corretor que está dando suporte para assessoria para esse cliente e olhando todo esse horizonte a gente percebeu que além do equipamento há um horizonte uma oportunidade imensa em relação aos seguros agrícolas ao seguro de propriedade rural ao seguro de vida saúde automóvel responsabilidade civil também é uma outra premissa que a gente vem pregando então a corretora continua fortemente atuando no segmento do agro fortemente voltado para o seguro de equipamentos a operação do seguro agrícola é uma vertente que foi desenvolvida pelo meleiro dentro da corretora e já vem demonstrando um crescimento bastante audacioso para a operação e o que a gente na verdade sempre tem em mente é que o cliente uma vez que ele tenha contatado a JDT ele tem dentro da estrutura da JDT uma solução integrada a gente tem hoje capacidade André para poder atender esse cliente em qualquer demanda que ele necessite desde um seguro mais simples que é um seguro de automóvel até um seguro complexo de repente um seguro de garantia uma operação de crédito interno externo então nós temos hoje capacidade técnica e know-how para dar esse suporte então é uma operação que a gente vem desenvolvendo uma cultura interna também que a gente vem se preparando para ampliar essa operação saindo do Rio Grande do Sul olhando também outras oportunidades em todo o território nacional a Juliana agora já começa a desenhar a ampliação da corretora com outras operações também também com uma estrutura física em outros estados da federação já temos alguns modelos de comerciais remotos também rodando esse Brasilzão também e a gente até acabou digamos criando um modelo que é o nosso JDT na estrada onde a gente passou a adesivar os nossos carros também para dar essa visibilidade entendendo que é preciso também externar a nossa marca para os nossos clientes finais e a gente acredita que isso faz toda a diferença para que a gente possa estabelecer esse relacionamento entregando serviços de boa qualidade ao nosso cliente e para fazer negócio com água não adianta tem que sujar a botina não tem outra maneira tem que ir para campo tem que conhecer a realidade só complementando o que o Toninho mencionou agora A JDT já há muito tempo percebeu que muitos dos produtores tinham vários corretores para atender vários produtos diferentes um corretor para atender automóvel outro para atender residência a ideia da JDT é dar a oportunidade de que numa corretora ele possa atender todos os ramos importantes ao seu negócio seja de crédito seja de saúde benefícios agrícola enfim dar uma solução integrada essa é a palavra solução integrada para o produtor de uma forma rápida e com especialistas do setor esse é o investimento que hoje a JDT está fazendo investindo cada vez mais em especialização de vários produtos muito bem parabéns pelo trabalho de vocês eu acho que não é por menos se chegaram até aqui e esse trabalho que nem a gente falou do agro você precisa de fato de especialistas é muito diferente você vender um seguro de carro e você vender um seguro agrícola e daí precisa de fato o conhecimento de causa para fazer isso daí então parabéns pelo trabalho de vocês nós estamos chegando ao final aqui do nosso pôr de safra passou rápido é passou rápido mesmo o pessoal já me mostrou já passou de uma hora de acabar mas antes de finalizar eu queria aproveitar vocês dois aqui dois especialistas no assunto para que deixe aqui um conselho final aqui para a nossa audiência de como escolher a sua proteção ideal ou modalidade de seguro ideal então por favor Toninho começa aí André assim tem um velho ditado que se o conselho fosse bom não era dado mas a minha recomendação em relação aos nossos clientes e aos nossos próximos também é que o corretor na verdade o cliente possa optar por um corretor que preste um bom serviço a ele que tenha qualificação técnica para fazer a entrega digamos do serviço esperado e essa é uma premissa que a JDT não abre mão a gente é uma corretora que vem crescendo de forma estruturada a Juliana é uma pessoa que é aficionada por processo por entender que as coisas dentro da corretora tem que funcionar de forma íntegra sem qualquer tipo de permissão para erro o nosso negócio ele é muito crítico André eu não tenho permissividade para poder errar eu não me possibilito errar porque o erro da corretora pode causar um prejuízo muito grande para o cliente então o nosso trabalho diário de revisitar os processos de revisitar se aquele cliente na verdade está sendo atendido da melhor forma se a dor dele efetivamente está sendo atendida e que a gente consiga com toda a inovação tecnológica trazer um atendimento humanizado e são premissas das quais a JDT não abre mão processos firmes e estreitos o processo pode ser revisto a qualquer momento mas que a gente cumpra os processos estabelecidos que a gente estabeleça uma relação de jogo ganha-ganha com o cliente com a seguradora que é o nosso fornecedor e que no final do dia eu possa sempre estar superando a expectativa do cliente procurando sempre superar a expectativa dele em relação ao atendimento daquele espera trazendo uma inovação um novo produto e a gente na verdade enquanto especialista no segmento eu preciso prover esse cliente de informação e trazer para ele sempre aquilo que melhor o mercado tem para ofertar a ele então esse é um desafio diário que a gente tem na corretora buscando sempre essa melhor solução integrada para todos os participantes desse processo muito bem Toninho muito obrigado pela tua participação aqui compartilhar um pouco desse conhecimento com a gente eu acho que conseguimos cumprir com o nosso objetivo de desmistificar um pouco aqui o seguro agrícola Luiz obrigado mais uma vez pela sua participação e deixo aberta a palavra aqui para você trazer o seu conselho aqui para quem está nos acompanhando aqui no nosso Podsafra eu até gostaria de dar conselho mas o Toninho já falou tudo na verdade a única coisa que eu queria complementar além de tudo que o Toninho falou é que a JDT e esse é um dos motivos porque eu me jutei esse time maravilhoso é a transparência nós trabalhamos com total transparência e sempre consulto um corretor especialista para que o produtor possa ficar tranquilo sob o ponto de vista de custo-benefício e o melhor produto que ele pode adquirir no mercado então só estou complementando na verdade o Toninho já disse tudo o que também gostaria de ter dito muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade pela atenção conosco muito bem eu que agradeço aí o Luiz então fica aqui a dica quer fazer seguro procure uma corretora de sua confiança e especialista no assunto pessoal estamos encerrando então aqui mais um pô de safra esse que foi um pô de safra especial da JDT Seguros e que a gente trouxe um tema que eu adoro debater até já estou ficando mais familiarizado aqui arrisquei várias perguntas aqui sobre seguro mas eu acho que é algo fundamental e que a gente segue muito com o objetivo do Rally que sempre foi levantar a bandeira do produtor rural trazer temas de importância para o agronegócio brasileiro e agregando o dia a dia com conhecimento então muito obrigado a todos vocês pela participação e um grande abraço e aí Legenda por Sônia Ruberti